Eu vi um menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar Para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada Que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha No ar Por isso é que eu canto Por isso é que eu canto Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não pare No entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo das coisas que são É o sol, é o tempo, é a estrada É o pé, é o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvir os seus gritos Estive no fundo O tempo de cada vontade De cada vontade encoberta E a coisa mais certa De todas as coisas Não vale um caminho Sob o sol E o sol sobre a estrada É o sol, sobre a estrada É o sol Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Tamanha Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Tamanha Por isso essa voz Essa voz Tamanha No ar